Eu já dei kick Eu já abusei, eu já abusei O fogo já? Oh my god, deu-me uma moto Já dei kick Um gajo, é a minha estra A dizer Ah? Tô, tô, tô Tô, tô Tô a ver o que é que se passa Ah, porque tens 60 segundos do delay Ah, tens 60 segundos do delay Ah, tens 60 segundos do delay Não pode ter 60 Pode sim, foi o ar que fez o vapor Há um bocadinho não Por isso é que eu agora aproveitei Tinha 10 Oh Deep, manda beijinhos para a família Onde estava? Eu tinha posto Há um bocadinho Não seja Vamos lá Vai aqui, eu já fiz A gente vai ter que ir Eu fiz um vocais Fim pro atender Eu faço a minha Meu que gra thirsty Eu fiz um vocai Eu fiz um vocais Eu fiz um vocais Eu fiz um vocais Peraí. 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 Não, não, não. Eu já te... Mas é o artigo que está a dizer para daqui? Não, não. É este. Hum... Não, não. Então, mas agora não aparece. O quê? Era suposto aparecer alguma coisa? Era, não apareceu. Clica no nome. Ah, é isso. Já está, já está venido, já está venido. É clicar no proibido. É clicar no proibido? Sim. Não, não, já está, já está. Até a próxima. Bela sua. Já está... A lutar disso... Olha lá história... É... Assim. Porque Se está numaram a ir... Então, só al jura graspou a partir da hora de se trkeltar a partir daqui. Aiggly. Estar numa mão. Hora? Na hora atrás ele miau ver Farid. Mete a câmera direita. Fala, faz F. F. Já nos estão a ouvir? Virada para ali. Já está onde? Já sim. Então, pedimos desculpa mas houve aqui um problema no servidor. Não foi aqui o nosso erro. Então vamos dar início ao segundo mapa. Round knife, se não me engano. É isso, round knife. E mais uma vez as equipas apostam um reche meio e está. Tanto uma como a outra. É pá, é incrível, destas pessoas só querem rechar. Mete filme de tweaks. Vamos aqui a ajeitar, mete os outros. Mete um que diga backlot. Veja lá o de backlot. Este é o normal. Não deixa de estar assim, fica clarinho. Ah, é este. Espera aí. Tem que tirar isto. Este fica muito calor. Apareces na câmera? Estão aqui a pedir outra vez, digo ao Borno para ir à câmera. Não, não, não. Não, não. Espera aí. Estão a 60 segundos. Olha isso. Estão a 60 segundos. Estão a 60 segundos e ainda estás a ver o teu PC. Eu vou dizer que não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. É muito. Bem. Fizeram então o round da faca. E o round foi para os still shock Não, é simples O que é que eles chegam? Fogo! Sou popular, espera aí que eu vou lá mesmo O que é isso? O jogo começou? Tá bom, deixa estar aqueles sonhos de cliques mais claros Que lá estavam Pronto, assim, deixa estar o seu claro Vamos então começar o segundo mapa E começamos Com o still shock attack E o survival defense E temos então Aqui um rush Por parte do still shock Onde a tática é Deixar a bomba no spawn E o rush não dura muito E o simple fica um 4 para 2 Fica easy carry chicken Sozinhos Com dois membros Do still shock na A E uma e outra B Vamos ver então o que é que conseguem fazer Isso que ele fica sozinho Consegue ainda matar um Que saem Aí está Vamos ver se isso que ele sabe que tem companhia no A A bomba continua no spawn E acaba por morrer O primeiro round é para os Simples Simples E agora começamos aqui com Com os Simples Temos aqui o seguro Que está com o sniper Que está com o sniper num mapa muito pequeno E veio a pensar que o still shock Iam o rush Mas Não aconteceu Decidiram ir todos a Explosives Explosives planted Explosives planted Temos então agora a situação ficou de 2 para 2 Estava uma situação de 5 para 3 E os chico conseguiram virar A situação de 2 para 2 Vejamos o que pode acontecer Se pôr tenta agora Se pôr são vim para 2 Se pôr vem aqui e meio Sabe que está a gente no meio Que está aqui Vem a sobrinha E tenta desculpar Não consegue E acaba por morrer Mas a chica não se acaba já A ir para o A 1 igual round para os still shock Estão a pedir para tirar os filmotwicks Mas assim Oh pessoal Estão a pedir para tirar os filmotwicks E depois vai ficar Os E daqui Que está Depois foi o que eu pux agora Temos que É isto Está E os still shock Rusharam E está O S.F.E.R.W.E.R. Sob Pegue falou よ Então Mas Ast Estão todos a trinta F.E.R.W.E.R. A T F.E.R.O.K O Start vamos então ver outra vez agora os Steel Shock eu sou porque consegui a pegar aquilo em Chey não quero saber sequer como o Manuel vamos ver, creio que eles estão a captar irá o R consegue limpar um, consegue limpar o segundo e é morto para o terceiro e o segundo consegue a kill em Chicken e temos agora esse coraçãozinho para 3 vejamos como vai correr este round temos então um e meio e já daria um round round para os simples consegue 2 kills 2 kills não vamos agora seguir alguém dos, vamos tentar seguir um de cada lado, já seguimos Steel Shock vamos então vamos então vamos então vamos então vamos então explosivos plantados vamos então vamos então agora aqui uma situação de um e meio voltada para o lado deste choque temos aqui Chey de Sniper que consegue ali com o sal de falha não se compre mais acerta a faca e já sabora-se contra um e também é uma situação de um e meio de um e meio vamos ver então como é que isto vai melhor Chey de Sniper que consegue ali com o sal de falha que está a falar comigo agora tem que estar aqui no seu gol arriscando-se um bocado será que Chey de Sniper consegue? 9 segundos pode é muito tempo puxar a tampa por um reino então temos 3-2 para o lado de os Steel Shock desliga desliga o choc outra vez tudo bem tudo bem tudo bem vamos então vamos ver agora aqui tudo bem parece que os Steel Shock tentaram roxer o pê-o e o pê-o o bombarde eles mas que foi dá uma a situação acaba ficando 3-4-3-R consegue aquilo tem que fazer o pê-o E a situação fica de 2x1 O Shai só que ele está embaixo do A Tenta ir no scout e acaba por morrer sem conseguir Se for aqui o Shai, situação de 2x1 E pronto, Round 3 Deu 4, três para o Steal Shot Vamos então ver agora Vamos seguir aqui, pode ser o Shai Que parece que está a optar por rushar shot Os seus choques estão a optar agora por meter 3A Incluindo a bomba Enquanto 2 vão tentar apanhar pelas costas E tentar matar alguém Temos 2kg agora Lorenzo e Raquel morrem O Shai consegue matar ali Shadarim no meio e deixa Spur sozinho Spur fica sozinho E sobra Sobra não Spur, Spur situação de 1x4 Vejamos o que é que Spur consegue fazer Já viu 1, Spur viu 2 e não consegue Aí está 5x2, Round para o Steal Shot Mais uma vez Desta vez vamos seguir então aqui alguém Vamos seguir o Revool Aqui ainda não seguimos o Revool deste mapa E vejamos o que é que os Simples têm estado a fazer este mapa Vejamos, aí está Nade anti-rush por parte agora de Revool Temos Lorenzo e Revool 2 spec-offs entrar no A A tentar entrar no A Revool se vai meio Conseguiu vir 1 e passar E acaba por morrer para deep Temos agora Shai aqui à frente da MG Ele sabe que estão nas ruínas E está por atendimento Situação de 3x1 Incrível E fica sozinho O que está ruínas E Supur não faz a primeira ideia que Shai está a vir de lado e Será que Shai Cria uma facada e Falha Agora Supur está sozinho Vamos E Shai Olha aí está Tipo vai tentar a facada mas Supur diz não Eu dou E vejamos como é que Shai vai reagir O Supur não saiu Bomba está apotada Vejamos o que é que Shai vai fazer Está sozinho E Olha E Dá Temos o terceiro membro E Está aqui O Supur acabou de se perceber que a bomba está na Pensou que a bomba estava na B E então Deve se pensar que a bomba estava na A Mas E E Supur vai à bomba Tentar fazer o defuse E lá vai Shiken agora Este pessoal É duplo Eu não tenho mais nada para dizer Este pessoal consegue ser mauzinho às vezes Então Aqui mais uma vez Os SteelShock estão a dominar este mapa e situação de 3 para 4 para o Shimple Temos Temos Agora aqui Temos o Supur aqui a fazer o lipique para a casa meio A ver se vê alguém Acompanhado com alguém ali nos tijolos Ali na zona do A Temos Alguém dentro do A Vamos ver Vamos ver se conseguimos ver quem é que está dentro do A Que é Que é Shikens Que tem a bomba e encontra-se no piso superior do A Agora Deixa-se cair aí Para Andar inferior Vejamos o que ele consegue fazer Shikens sabe que tem ali 2 pelo menos nos tijolos E tenta esperar fazer timing A ver se alguém entra Os SteelShock Tanto conseguem fazer rush incrível Como também conseguem às vezes fazer os rounds Chamados os rounds da paciência Que é o primeiro a mexer-se Aí estás Consegue kill E falta ali tijolos E acaba por morrer para tijolos Se calhar foi ali uma jogada ali feliz Que foi-se mostrar para a bomba Mas parece que Shai É capaz de virar o round Consegue a kill sobre Spur Se não me engano E agora vai rush a meio Shai não sabe onde está Shai consegue kill sobre Spur E trocam carimbos E então temos aqui a nossa scoreboard No top fragger da team dos No show temos o Shai Com 10 barra 5 Em segundo lugar temos Isker com 8 barra 6 Em segundo lugar temos RRDR com 6 barra 6 Na team dos simple temos Spur Com top fragger com 10 barra 7 Lorenzo com 10 barra 8 E em último temos Sain com 2 barra 10 Vamos então seguir este round E parece que os simple já estão em desvantagem Sobra Shadari seguro Seguro acaba por morrer para Isker E fica Shadari contra 5 Shadari contra 5 É o Ace Shadari vai fazer Ace E mata 1, mata 2 E aí está Mais 10 Mais 10 Sabe onde é que se encontra mais 2 8 8 2 Para o Steal Shock Vamos agora ver aqui o Shaken . 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 que deixaram na bomba O spawn E pronto, checa e consegue as ultimas 2kg e faz o 9-2 para o Steel Shock Bem, parece que tenho aqui um novo companheiro agora para a stream A pirulas teve que ir ali tratar nos nossos e já juntou-se a minha A pirulas teve que estar livre Infinito, infinito Vou deixar então agora de comentar-se aqui um bocadinho e o que é que achas deste jogo e o que é que tens achado deste jogo Diz-me o que é que tens achado deste jogo Tem sido uma lane muito interessante Relativamente ter sido de poucas equipas Tinham sido esperadas muito mais Mas até estou a gostar E será para repetir E o que é que tens achado deste jogo O que é que gostas deste jogo O que é que gostas deste jogo Opa, sinceramente Acho que os Symbol deviam treinar um bocadinho mais Acho que os Symbol deviam treinar um bocadinho mais Então os Chicanos ali Apoderou-se ali do andar debaixo do A RRDR de Scope Nas ruínas Temos Lourenes poder voltar O Chican consegue matar o Chican Mas não dá conta que está a vir um pelas costas Será que ele vai puxar o plant Puxou o plant Mas algo terrível Eu não acredito que isto vai acontecer Eu não acredito que isto vai acontecer Eu não acredito que isto vai acontecer Ai, 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 cheque Mas conseguiu o Ninja Defuse Mas parece que o Lorenzo se deu conta Situação de 2x1 E está RRDR consegue aquilo Sobre o Lorenzo E Spur, Sniper E está temos então uma batalha de Sniper Spur e RRDR Vamos ver o que é que pode acontecer aqui Spur já viu RRDR Mas parece que R está A R e não do Spur Ficou a soro Consegue ligar Spur tentou o spam de Eagle Mas não acerta R Sabemos que está a soro E se por acabe Para conseguir aquilo E está o terceiro round Para os S1mple Vamos agora ver aqui o Red Bull Agora tem tido muito mais calma Viste que não podem cometer nenhum erro É uma coisa assim Um chapas Do... Steakshot Rebolso sozinho Em que põe não 2 Situação bem Qual é o CPI Que real é o CPI Será que o Diabo consegue virar este grupo Mas esta era então Quem poderia ter反則 E se eu não desse em primeiro round Era um Steakshot Vamos agora ver o Chicken, o Chicken ta a ver o meio, ta a subir casa do meio, em que ainda não percebeu que tinha um debaixo do meio. Está down, SMG, também está down, ainda não repararam que está o Rebull nas ruínas. Agora, enfim, temos aqui a situação de 4x4, que não consegue pegar alguém, mas isso acaba de conseguir pegar aquele. No décimo segundo round, isto pode ser um match point do jogo. Vejamos para onde é que vai a vitória. E temos então agora, vamos ver aqui os simple, que estão a atacar e que estão a atacar ali. E quem vai com a bomba, vamos ver quem vai com a bomba, que é o Lorenzo. Lorenzo, então, consegue agora subir ali às ruínas, sabe que está lá um. Será que vai conseguir aquilo que consegue? Aqui, ali está o Lorenzo, situação de 2x2, isto é, que é Xai RRDR contra Xadari. Xadari está na casa do meio, tem uma boa posição que acaba por matar ali um dos seus choques e então o Xai fica sozinho. Xai está nas ruínas em baixo, está ali numa má posição porque está entre os dois jogadores, mas consegue aquilo sobre o Lorenzo. E Xadari acaba por deser a sua posição e não conseguir matar o adversário. Xadari está no meio parado, situação de 1x1, Xai se acertou-se. Xai, incrível e pronto, Xadari consegue ali mais um round para a sua equipa com uma facada ali em Xai. Vamos então agora ver, vamos ficar aqui e vejamos os chickens. Já não vemos, aqui, já aqui, vamos ver os chickens então. Temos então os chickens, o Sniper e mais um player aqui a apostar aqui a primeira vez com muita força. Os chickens parece que estão a atacar para mais uma vez. Temos aqui dois membros do ship ali dentro da casa da mãe, ali uma grande luta. Vejamos aqui, temos Deep, a Rochard da Cozzi e o Lorenzo está sozinho. Vamos ver o Lorenzo. Onde está o Lorenzo? O Lorenzo está aqui com a bomba e encontra-se nas ruínas. Xapam ruínas em baixo, já o ouviu. Está com o Lorenzo em cima então, se tem problema. Este é o peça do Maik. Ele está com a caça de caia e está chategado. Ele também fica chategado e acaba por ser furado. XIII round, os dois mapas dos SteelShock, a vitória é dos SteelShock. Pessoal, quero aproveitar agora para falar um pouco sobre a Climax Code Edit. Vou fazer aqui um apelo, mandem as vossas demos para lá. Vou deixar aqui um link aqui no chat. Vocês vejam lá, deixem as vossas dm's, peçam-me de dites, vejam, comentem, digam-me o que acham. E vamos então... Vou-vos agora dar um bocado de música, literalmente. E quando começar a próxima stream do próximo jogo, eu estarei aqui para vocês mais uma stream. Esperem, fiquem aí e não se vão embora. Até já, pessoal. Tchau. 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 Tchau.